Você já visitou a página do convento na internet? O nosso portal, conventodapenha.org.br Periodicamente, nós temos uma coluna lá que diz Aconteceu na Penha. Então, é a história do nosso convento, a história bonita do nosso convento que se confunde, inclusive, com a história do Espírito Santo, do nosso estado do Espírito Santo. Então, hoje, tem lá uma reportagem nova. Aconteceu na Penha, no ano de 1591. Foi quando os franciscanos receberam de doação este monte, esta colina abençoada. E desde lá, então, cuidamos do convento da Penha. Confere lá a história. Tem a ata de doação desta montanha sagrada, aqui neste lugar, abençoado pelo Senhor. Aconteceu na Penha é a matéria que você vai poder conferir no nosso site.